O comércio online está a todo vapor e tem que comprar agora mesmo para dar tempo do presente chegar até o dia 12. Em plena pandemia, bater perna em busca da melhor opção só se for de site em site. A data deve ser um fiasco para as lojas de rua, mas muito positiva para o comércio virtual. O dia dos namorados esse ano vai exigir mais criatividade dos casais. Em um momento assim, o presente carrega mais significado. É uma forma de se mostrar presente, um jeito de se conectar, de demonstrar saudade. Deixar passar batido em tempos de tanta carência emocional pode ser arriscado. Ao menos uma lembrancinha precisa chegar. As confeitarias apostam em cestas de café da manhã. Esse buffet vai entregar um fondue prontinho. Essa floricultura também se reinventou. A encomenda vai toda personalizada, com foto, ursinho de pelúcia. A bebida talvez não possa ser compartilhada, mas pode ser degustada dos dois lados, num encontro virtual, quem sabe? Com os bares, restaurantes e motéis fechados. O comerciante em geral vai ter que dar outro jeito de chegar ao cliente. Entregar a experiência em casa. Podem entregar não somente a comida, mas também o jeito de servir essa comida, né? Talvez emprestando talheres, toalhas, talvez criando essas playlists. Alguns também podem criar toda essa experiência de estar no restaurante em casa. Mandar tudo o que lembra a empresa para que a pessoa monte em casa como se ela estivesse lá. A Luísa trabalha com surpresas românticas e vai vender um kit para facilitar a decoração. Tem um porta-retrato, que aí você coloca a foto que você escolher. Vai uma fita de cetim, que dá para você fazer aqueles laços no travesseiro, ou dá até mesmo para escrever te amo com ela. Vão vários balões para você, as pessoas gostam muito de pregar no tempo, dá um efeito, fica super bonito. A lousa de coração, que você escreve as iniciais do casal, ou uma frase que quiser nela. Mesmo com as opções de passeio escassas, o Ed não vai deixar passar em branco. Vai levar a Cláudia para uma experiência nova. É organizado para que pessoas possam assistir filme no dia dos namorados, dentro dos seus carros. A moda antiga, então digamos que vai ser um dia dos namorados retrô.